Léo, eu tô achando que é tiro mesmo, hein? Eu também acho que é tiro. Extremamente polêmico. Vamos embora daqui. Chovendo! Chuva, chuva! É sério, tão mandando nós embora daqui. Esse lugar não é bom. Sério, que lugar horrível? Olha a perna! No vídeo anterior mostrando a nossa viagem saindo de Orlando, na Flórida, até a nossa chegada em Savannah, na Geórgia, eu avisei que eu ia deixar um lugar que nós visitamos de fora porque ele merecia um vídeo próprio. E é esse o lugar que eu vou mostrar agora. Ele se chama Forte Yellow Bluff, mas ele não é um forte. Não tem uma construção ali. Ele é um acampamento preservado da época da Guerra Civil dos Estados Unidos. O Léo achou um forte, que não precisa nós desviarmos muito aqui. E como nós adoramos a história, nós vamos dar uma paradinha lá para conhecer. Aí o Léo vai contar a história do forte. O que ele falou que é uma rua sem saída? Pois é, que é aleatório. Como é que o teu está mostrando aqui? Não, o que ele está falando que é uma rua sem saída? É um lugar, um. Tem alguma coisa para ler, será que? É, aqui, 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 aqui. Aqui é a estátua polêmica, provavelmente. É, é o quê? Estátua? Tem uma estátua? Não, aqui é o Memorial Polêmico. Memorial Polêmico Desconsiderada. Ah, por aí, eles? Óbvio, né? Eles conseguiram... Mas a gente, não, é que já tinha um... Polêmica, polêmica. O Léo vai explicar a história, bem polêmica. Tá, vamos sair agora. Tiro? É. Ah, não sei, acho que não. Então tá, dedicado à memória dos soldados confederados que defenderam Jacksonville de 1861 a 1865. Conta o que são os confederados, para começar, Léo. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, os Estados Unidos se dividiram em dois, os confederados e os Estados Unidos. Os confederados, eles queriam manter os escravos e a Flórida estava do lado dos confederados. Então, eles conseguiram esse forte aqui para proteger a cidade de Jacksonville contra os Estados Unidos. E esse forte aqui foi ocupado pelos confederados e pelos Estados Unidos. E ele trocou, durante a guerra, quatro vezes de mão. Então, eram confederados, Estados Unidos, confederados e Estados Unidos. E eles conseguiram isso daqui como memória para os soldados confederados. É extremamente polêmico. E foi construída pela United Daughters of the Federation. É extremamente polêmico também. Isso daqui era mulheres que queriam preservar a memória dos confederados e eles conseguiram estátuas para comemoração dos confederados. Pois é. Léo, eu estou achando que é tiro mesmo, hein? Eu também acho que é tiro. Estou achando que é tiro isso aqui, hein? Ainda mais aqui, né? Ainda mais aqui, né? Ah, um canhão. É um canhão e foi construído em, ah não, esse aqui não fala, 1800, é, 1862 acho que foi construído esse forte. 1861, ah tá, o forte é construído. Aqui outro canhão. E eu usei um site que se chama Wikimapia, é extremamente bom. Para encontrar esses lugares assim? Para os Estados Unidos não é tão bom porque os Estados Unidos é novo. Então, sei lá, por exemplo, para a Itália ou para esses países mais velhos assim na Europa tem cada milímetro quadrado tem uma coisa histórica para ver. Pois é, nós imaginávamos paredes aqui. É, tem canhão, tem canhão aqui, ó. Tem canhão lá, tem canhão aqui, canhão lá na frente. Aqui tem cinco. É. Ah, e daí aqui tu pode fazer assim um piquenique aqui no negócio dos confederados. É proibido tirar coisas do chão aqui, se tiver coisa histórica, não dá para tirar. Óbvio. Tá, e daí não tem paredes aqui. Deixa eu ver a história dele. Vamos descobrindo aos poucos. Ah, Yellow Buff was not a fort at all, but in Set and Armand and Fortify Camp. Ou seja, não era um forte, era um campo. Ah, um espaço simplesmente. Para proteger Jacksonville dos barcos dos Estados Unidos e tal, para proteger. Ah, ou seja. Não é um forte. Não. Mas resumindo, resumindo tudo isso, isso aqui era um lugar, ai meu Deus, eu acho que eu peguei uma urtiga. desgraça, desgraça, tu também? Não, tu tem um monte de urtiga. Eu vou mostrar ali, ai eu passei e me doeu. Resumindo então, ai meu Deus, é sério, queimou minha perna essa planta aí. Dos infernos, é, estão mandando elas embora aqui ó. Olha. Essa planta aqui ó, isso aqui queimou minha perna. Sério? Sim, tá doendo. Eu vou pegar um capelente, tá bom? Isso. Um capelente lá no carro. Pega, tá trancado o carro. Ah, ou seja, isso aqui foi... É sério, tá me doendo. Vou passar álcool gel. Tá me doendo muito. Vou passar álcool gel. Tira uma foto da planta por precaução. É, vou. Ahm... Para defender a escravidão. Esse lugar aqui, foi criado aqui para defender a escravidão. É sério, estou sendo atacada por bichos. Não caminha mais, tem uma que outras coisas iguais a essa por aí. Tem, vamos embora daqui. Lugar maldito. Como foi? Cara, é um lugar amaldiçoado. Será que foi bicho ou foi essa planta? Tá aqui, irmão? Olha ali ó, olha esses bichos, esses bichos pretos aí. É, tá cheio de bichos. É, vamos, vamos, sério. Mas uns mosquitão preto grudam assim. Vamos embora, vamos embora. Chuva, chuva. É sério, estão mandando nós embora daqui. Esse lugar não é bom. E olha, ai, ai, os bichos engolindo. Eu tô falando do lugar horrível de energia. Energia ruim, péssima. É, a Bela sente dor. Olha, tem uns bichos aqui dentro do carro. Olha ali ó, olha ali ó. Ó, ó. Não lugar horrível, nada dessa obra. Tá cheio de mosquito. A Bela sente, tá com dor de cabeça. Que lugar horrível. Horrível de história, né? Tá assim de... Tá, então o Sul, ele teve muito problema de racismo até a década de 60. E o Sul, como eu já disse, né, ele cria a independência dos Estados Unidos e lutou pra manter a escravidão. Então esse lugar onde a gente foi era um forte, que era dos confederados, que era o país que ele queria manter a escravidão nos Estados Unidos. E eles construíam esse forte pra proteger a cidade de Jacksonville contra os americanos que estavam querendo tirar a escravidão. Então eu acho que essa viagem nós vamos ver bastante disso, sabe? Não sei, ou um reflexo disso. Nós estamos indo meio assim a cega, sabe? Pra ir descobrindo pelo caminho. Olha a minha perna. Não pareceu que era pra nós sair correndo daquele lugar. Olha só a minha perna. E aí começou a chover, começou a desabar o céu. E foi só enquanto nós estávamos lá. Nós estamos há cinco minutos, está completamente seco. Não choveu, não está chovendo. Não é doido isso? Foi muito doido. Foi, parecia assim, ó, saiam daqui, correndo, saiam. Eu acho que eu não consegui mostrar os mosquitos, porque eu estava me passando o reclente na hora. Mas assim, eles grudaram vários na minha perna e não é um mosquito, como nós vimos. Os que estamos acostumados eram uns negócios, grande e preto, né? Eu nunca vi aquilo. Tinha um caminho na floresta que a gente nem viu. É, o Leo estava dizendo que era mais bonito ali, porque tinha um caminho na floresta, mas... É, fomos expulsos do lugar. Não deu tempo de ver. Eu vou levar o fato de que aquele lugar não quer a gente ir lá como um elogio. É, eu também. Ótimo, não quero ir lá mesmo. As ruas ao redor desse lugar eram relacionadas à Alemanha. Tinha um que era New Berlin, tinha outro que era... Eu acho que a Aspros, não sei o que que era. E, é. Nossa. Meu Deus. Ela contra a Alemanha, mas assim, fica... A gente fica pensando na relação com o nosso ídolo, né? Nós estávamos falando, aliás, que a Auschwitz deve ser outro lugar que nós gostaríamos de conhecer, mas que deve ser um lugar com uma energia péssima. Eu imagino que seja um lugar com a pior energia do mundo. Sim. Mas olha, estava chovendo quando a gente foi lá e agora... Pois é. Ótimo. Onde foi filmado por West Gump, onde ele ficava sentado. E a minha história favorita de gostos no fundo... É... E a minha história favorita de gostos no fundo... É... 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 A CIDADE NO BRASIL